M1 Carbine, usado na Segunda Guerra Mundial, munição .30, Carbine, cabe 20 aqui? 15 munições, semiautomático. Com licença. É muito alto? É muito alto isso aqui? É. Ah, tá. Eu faço a mira na base do preto pra pegar no centro do preto. Certo. Tá? Obrigado. Eu não vou botar nem pra saber o impacto dela, porque eu nunca soube o impacto dela sem abafador. Você faz na base do pretinho lá, talvez até um pouquinho mais pra baixo, um dedo pra baixo, um dedinho desse tecido. Tá lá. Porrada. Tá lá. Tá lá 5 horas da tarde, tá vendo lá? Sim. Hein? Eu vim já. Tá lá. É americano. Essa você tirou pra americano. Tá americano. Ok. Não? Dá mais duas aqui. Mais duas? Tem que tá só uma por volta aí. Acho. O alvo foi esse de baixo preto. É o de baixo preto. Tá na por volta. Tá na por volta. Dá uma venda aqui. Agora ela tá puxando, se você olhar meus tiros aí, todos puxando, aqui ó. Todos puxando pra direita, tá vendo? Tá, tá. Agora eu não vou regular a arma, com munição original da guerra. Tá? Agora eu vou pra casa, faço 200 e aí vem cá. Essa daqui é qual? Não. Aí é nacional. Essa é nacional, CBC. Aí você dá duas e deixa... Ah não, a terceira tá na mão aqui. Pode... Ei, ei, ei. Não. Não, não. Não. É... Normalmente eu mando uma brancelha na horizontal, tá? Puxar e largar. Horizontal. Na horizontal, na horizontal. Ah, sim. Isso, isso. Na arma militar, é. Na horizontal. Não foi. Ó, parou. Agora que eu ouvi isso. O que que ouvi? O que que ouvi? Não. Hein? Pulou. Sabe que já tava? Não. Vem, não. Um direito. Tô me sentindo uma trincheira da Segunda Guerra Mundial, ó. Tô me sentindo uma trincheira da Segunda Guerra Mundial, ó. E aí? E aí? Do meio do alto. Ahahahah. Não, depois nós vou lá pro próximo bater. É, mas... Caraca. Mais um disparo no mesmo ponto Pista fria Vamos lá, gente, eu conheço Você quer tirar lá de cima? Você quer tirar lá de cima que não tem nenhum tiro? Não, depois eu tiro, vamos lá Levar em consideração que eu não estou acostumado com esse tipo de mira aberta E também, primeira vez que eu atiro com a 30 Carbine Primeiro disparo aqui, segundo e o terceiro bem aqui Qual que é a distância aqui? Dá uns 30 metros Não, de lá até aqui, acho que dá uns 15 Dá 30 metros de lá 35 metros Excelente Valeu, pessoal Obrigado E aí